Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, hoje é terça-feira, vinte e seis de março, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, olá, ouvintes, bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques dessa edição. Monitoras de creche, creches de Piuí, decidem paralisar atividade em protesto por melhor salário. Prefeito Deco de Melo faz coletiva com a mídia de Piuí. Vereadores de Piuí realizam sessão de homenagem do projeto Brilhantes Mulheres. Passos confirma uma morte em decorrência da dengue. Um vereador da cidade de Dores do Indaiá, no centro-oeste de Minas, é acusado de importunação sexual. Michel Temer é solto. Ministério Público Federal disse que vai recorrer da decisão que soltou o Temer. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas trinta e três minutos. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Piuí confirmou a paralisação por vinte e quatro horas das monitoras de creches aqui do município de Piuí. Em assembleia realizada ontem, ficou decidida a suspensão da atividade na sexta-feira, dia vinte e nove. É o que explica a presidente do sindicato, Rosélia Silveira. Foi deliberado que dia vinte e nove, próxima sexta-feira, os monitores farão uma paralisação de vinte e quatro horas. Então, as unidades provavelmente não terão nenhum monitor para receber as crianças. E o objetivo dessa paralisação é fazer com que o prefeito acate as reivindicações. que a gente está pleiteando a equiparação salarial desses profissionais com o professor, porque elas exercem atividades semelhantes. E a gente está cobrando isso da administração há algum tempo e o prefeito se manteve resistente. Infelizmente, a gente acabou tendo que deliberar por esse movimento para que a administração realmente atenda a reivindicação. E o prejuízo maior em tudo isso é para o próprio profissional, porque é muito triste para um profissional ver que ele tem que deixar de exercer a sua função em decorrência de uma intransigência da administração. A sindicalista disse que apresentará uma proposta ao prefeito Deco de Melo pedindo reajuste salarial de trinta por cento para as monitoras. Nós vamos estar encaminhando uma proposta de um reajuste para esses servidores de trinta por cento. Onde ele não chega nesse momento a equiparação salarial. Mas nós entendemos, levando em conta o que a administração alega das dificuldades financeiras. E considerando que o prefeito disse que necessitaria de quinhentos mil reais para ajustar o salário desses profissionais ao nível de um professor Peb I, que é o que tem na estrutura do município. E que ele apresentou um projeto na Câmara, aonde ele tem um orçamento em torno de trezentos mil reais para aumentar o salário de meia dúzia de cargos comissionados. A gente entendeu que seria prudente esses trinta por cento. Então amanhã a gente está encaminhando para o prefeito essa proposta e a gente espera que ele acate antes mesmo da sexta-feira. Porque se ele fizer isso, a paralisação não haverá. Rosélia afirma ainda que se o prefeito não acatar a proposta dos trinta por cento de reajuste, a categoria pode parar por tempo indeterminado. Uma nova negociação. Exatamente. O sindicato, a gente sempre trabalha nessa tentativa da gente entrar num consenso. O objetivo do sindicato não é suspender a prestação de serviço, muito pelo contrário. A gente quer uma prestação de serviço de qualidade. Então tentando mais uma vez a gente convencer a administração de que a reivindicação é justa, é necessária, a gente deliberou por apresentar essa última proposta ao prefeito Antes dessa, até essa paralisação do dia vinte e nove, caso ele não atenda, não acate essa proposta, a gente poderá deliberar por uma greve por tempo indeterminado. E isso, o sindicato nem tão pouco, né, as monitoras querem, porque a gente sabe o quanto que a creche é importante pra essas crianças. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas, trinta e sete minutos. O prefeito Deco de Melo concedeu entrevista à mídia piuiense na tarde de ontem. Ele comentou sobre diversos assuntos, obras em atraso, divulgou atrações de eventos e chamou e clamou pelo atraso nos repasses do governo do estado para a prefeitura. Nós destacamos hoje aqui no Jornal duas questões que foram abordadas ontem na coletiva de imprensa e ao longo dessa semana nós vamos divulgando aqui as falas do prefeito. O prefeito Deco comentou, questionamos o prefeito sobre a ponte de acesso à MG zero cinquenta e ao bairro Capoeira. O prefeito diz que tem até junho para entregar a obra. Vamos ouvir. A polêmica que está aí nas redes sociais nem sempre fala o certo ou o correto, né? E ponte, principalmente, é uma construção que leva tempo, tem que ter segurança e trafegabilidade, né? A empresa que ganhou a licitação foi a Terra Paula, que por sinal é de Pinguí. Infelizmente, quando você começa a fazer uma ponte, você começa lá dentro da água, né? Debaixo da água, apelo menos, né? E ali na Capoeira, é um rio que já corre bastante água, né? E com essa chuva aumentou muito o volume da água. E o engenheiro optou para esperar, né? Dar uma estiada, etc., para poder trabalhar nesse sentido. Até por segurança, né? Para no futuro ir dar problema. O ganhador da obra, né? Que é a Terra Paula, ele tem até junho para nos entregar a obra. Então, ele está dentro do contrato, né? Agora, eu penso aos pessoal que mora na Capoeira, ou quem tem que transitar por ali, tenha mais um pouquinho de paciência, né? Tem uma passarela lá, né? Com toda segurança para os pedestres, né? Com iluminação à noite, para os usuários da ponte. Agora, quem estiver de carro, infelizmente, tem que ir até no tribo de Centenário e também ali no tribo da UTAM. Deco disse também que a Prefeitura está fazendo um estudo para a contratação de empresa para oferecer serviço de ônibus circular na cidade. E é um compromisso nosso de colocar, né? A lotação em Pioí, né? Mas a gente não queria colocar de qualquer jeito, digamos, para daqui um mês, dois meses, seis meses ou um ano parar. A gente quer realmente que ela venha e fique, se solidifique, né? No município. E já tentamos fazer isso, não deu certo, né? Agora nós já contratamos aí um especialista, né? Engenharia de Trânsito de Circular, né? Para fazer os cálculos para nós de tudo, inclusive tarifa, né? Que pode ser cobrada pelo prestador de serviço, né? E depois disso aí, nós vamos fazer a licitação novamente, né? Ver se aparece alguém para prestar esse serviço para nós. Mas a intenção nossa é colocar a circular, rodando, servindo, né? A nossa população de Pioí. Oito horas e quarenta minutos. O prefeito Deco disse também sobre a entrega das casas populares. Falou sobre o olho vivo e outros assuntos mais que vamos trazer ao longo dessa semana aqui no Jornal da Onda. Ontem também ele anunciou a atração que vai vir a Pioí na quinta-feira da Expo Pioí, né? Que a prefeitura patrocina o show da abertura da festa, que é Portões Abertos. Então a dupla que fará a apresentação, né? Uma contratação aí da prefeitura de Pioí é a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. O prefeito Deco confirmou ontem que já assinou o contrato com a dupla e essa dupla fará a abertura da Expo Pioí neste ano de dois mil e dezenove. Oito horas e quarenta minutos e os vereadores de Pioí ontem realizaram uma sessão solene para homenagear algumas mulheres aqui da cidade de Pioí. No projeto que tem lá na Câmara, Brilhantes Mulheres. A terceira sessão solene onde nove mulheres da cidade de Pioí foram homenageadas com o título de Brilhantes Mulheres. Foi realizada na noite de ontem na Câmara Municipal. As homenageadas receberam flores e um troféu simbólico. As brilhantes mulheres dois mil e dezenove foram Aline Silva Barbosa de Castro, Maria de Fátima Silva, Isaura Timóteo Pereira, Adriana Costa Almada, Mônica do Nascimento Barros, Maria Goretti Alvarenga Lima, Cláudia Ferreira de Faria, Romilda de Oliveira Silva e Edivan Helena Novaes. Cada uma escolhida por um vereador. Oito horas e quarenta e um minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez zero três. No Jornal da Onda, notícias regionais. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou um novo balanço da dengue no estado. De acordo com o boletim, Passos teve o primeiro caso de morte em decorrência da doença no sul de Minas. A cidade tem ainda o maior número de casos suspeitos na região, com mais de mil e quinhentos. Além de Passos, outras cinco mortes foram confirmadas até aqui em Minas Gerais. Nas cidades de Arcos, Betim, Uberlândia e Unaí foram duas. Oito horas e quarenta e dois minutos. Agora vamos para o centro-oeste de Minas. Falar da cidade Dores do Indaiá. Um vereador de Dores do Indaiá, no centro-oeste de Minas, Aurivaldo Donizete da Silva, mais conhecido como Pedro do Sindicato, foi acusado de ter assediado sexualmente um jovem de dezoito anos na manhã de ontem. De acordo com testemunhas, a vítima faz tratamento psicológico. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o jovem contou aos agentes que o vereador entrou em um salão onde estava a vítima. Aproveitando que estavam sozinhos no estabelecimento, ele teria ido até o banheiro, segurado o órgão genital e chamado o jovem para entrar. Ainda de acordo com a vítima, o homem ainda tentou segurá-lo pelo braço e puxá-lo. No entanto, o jovem ainda conseguiu se soltar e voltar para o salão correndo. Nesse momento, o vereador teria saído naturalmente do banheiro e se retirado do salão. Em depoimento aos policiais, o pai da vítima disse que o filho faz uso de medicamentos controlados e que, inclusive, o vereador já teria bancado os remédios em outra ocasião. Após o testemunho, policiais foram à procura do suspeito que foi encontrado rapidamente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dores do Indaiá. Ele foi levado à delegacia da cidade, onde prestou o depoimento e, posteriormente, foi liberado. A Câmara Municipal de Dores do Indaiá, por meio de uma funcionária, informou que ainda não foi notificada sobre a ocorrência. Em relação ao sindicato onde o vereador foi encontrado, a reportagem não conseguiu contato com nenhum representante. Oito horas, quarenta e quatro minutos. Chega a duzentos e quatorze o número de corpos identificados pelo Instituto Médico Legal de Vítimas do Rompimento da Barragem em Brumadinho, da mineradora Vale. Outras noventa e uma pessoas continuam desaparecidas. A última relação de corpos identificados foi divulgada na noite de domingo, vinte e quatro. Nesta segunda-feira, vinte e cinco, completou dois meses do acidente ocorrido no início da tarde de vinte e cinco de janeiro. Oito e quarenta e cinco agora. Um grupo de turistas que vinha para Capitólio levou calote de uma agência de viagens de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. As vítimas embarcariam sexta-feira à noite em uma excursão para Capitólio, mas o ônibus não apareceu no ponto de encontro. A Polícia Civil registra a queixa dos clientes e vai investigar o caso, que foi registrado como estelionato. De acordo com as vítimas, o pacote custou trezentos e cinquenta reais por pessoa e o valor incluiria o transporte saindo na noite de sexta de São José, passeio pela cidade durante o sábado e retorno à noite. A gente não esperava que pudesse dar problemas, porque vimos pessoas que foram antes e tinham dado tudo certo. Tinha contrato, encaminharam recibos de pagamento do e-mail. Essa semana eu fui na sede da agência, mas o porteiro disse que eles tinham se mudado. Ninguém atende o celular, nem o telefone fixo. É uma frustração para mim e para o meu marido, lamentou a diarista Kátia Cristina Camargo de Alencar. O portal G1 que fez a reportagem procurou a empresa de transporte, mas ninguém foi encontrado para comentar o ocorrido. Oito horas quarenta e seis minutos, vamos agora saber como fica o tempo hoje em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, vinte e seis de março, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de dez milímetros. A temperatura varia entre dezessete e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e três a noventa e três por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Agora são oito horas e quarenta e quatro minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O ex-presidente Michel Temer foi solto ontem. Deixou a Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão. Acompanhe a reportagem de Fabiana Sampaio. O ex-presidente Michel Temer foi solto no início da noite desta segunda-feira. O carro, levando Temer, deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio, por volta das seis horas e quarenta minutos da noite. De lá, ele seguiu para o aeroporto Santos Dumont, de onde foi levado de volta para São Paulo. Na saída, populares gritaram xingamentos contra o ex-presidente. A ordem de soltura de Temer foi dada pelo desembargador federal, Ivan Atchê, que em decisão liminar, concedeu o habeas corpus apresentado pela defesa. Além de Temer, também foram beneficiados com o habeas corpus o ex-ministro Moreira Franco, o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, e outros cinco presos preventivamente na operação descontaminação que investiga a corrupção em obras da usina Angra 3. Na decisão, o desembargador considerou que os relatos no inquérito se referem a fatos ocorridos até 2015 e que não há evidências de que hoje os acusados estariam ameaçando a ordem pública ou tentando ocultar provas e embaraçar a investigação. A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ainda vai julgar o mérito dos pedidos que agora vão ser encaminhados para manifestação do Ministério Público Federal. Os recursos, portanto, foram retirados da pauta desta quarta-feira, como estava previsto, já que Atchê decidiu sozinho sobre os pedidos. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer da decisão liminar. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia 100,3. Hashtag vem com a gente. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas e cinquenta minutos. Pelo WhatsApp multiplicam-se os grupos para discutir possível paralisação dos caminhoneiros no próximo fim de semana. Mas oficialmente entidades ligadas à categoria negam que haverá greve como a que parou o país em maio passado. Os próprios sindicatos estimam mais de duzentos grupos no aplicativo de mensagem. Mas o que há de correto até agora é uma carreata organizada pelo Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de São José dos Pinhais, no Paraná. No sábado que vem, várias cidades devem fazer o mesmo. Infelizmente, toda vez que a gente quer fazer manifestação, aparecem pessoas infiltradas, querendo distorcer a situação. As entidades e caminhoneiros estão apoiando a carreata. A categoria resolveu uma carreata. Se tivesse decidido paralisação, estava falando em paralisação, afirmou o presidente do Sindicato, Plínio Dias. De acordo com ele, aos poucos os sindicatos têm anunciado adesão ao movimento. Em Minas, por enquanto, estão confirmadas carreatas próximas a Muriaé, na Zona da Mata e Oliveira, no Centro-Oeste. O presidente do Sindicato da União Brasileira dos Caminhoneiros, Abicã, José Natan Emílio Neto, nega nova greve, embora admita que há motivos de sobra para medida. Existe um descontentamento grande com a tabela de frete, obras paradas, pedágio alto, afirmou. Mas não temos controle sobre os grupos de WhatsApp. Mas posso dizer que o caminhoneiro tem confiança muito grande no governo, completou. A Confederação Interestadual dos Transportadores Rodoviários Autônomos também nega que esteja encabeçando o movimento grevista. Mas a direção apoiará o que os sindicatos decidirem, comentou um dirigente. O que sabemos até agora é que será carreata pacífica no sábado. Oito horas e cinquenta e três minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Hoje é dia vinte e seis de março. É dia de que hoje, Roseli? Hoje é dia do cacau. E também dia do Mercosul. Oito e cinquenta e dois, cinquenta e três agora. Um bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Roseli, Edgar. E se você tem alguma notícia, alguma sugestão de informação para o Jornal da Onda, o que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade, mande pra nós, mande uma mensagem no WhatsApp pelo nosso número nove, nove oito dezesseis dez zero três. Bom dia pra você, uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã, quarta-feira, às oito e meia da manhã, aqui no Jornal da Onda. Bom dia. Você ouviu o Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Olá, ouvintes. De segunda a sexta-feira, na Onda Oeste FM.